Música O governador José Ivo Sartori recebeu nesta quarta-feira no Palácio Piratini embaixadores e chanceleres que acompanharam a Expo Direto Cotrijal em Não-Me-Toque, no norte do estado. Os representantes de 34 países viajaram ao Rio Grande do Sul para conferir as novidades da feira, considerada uma das maiores envolvendo o agronegócio no país. Zimbabue está participando no programa Mais Alimentos Internacional. Já adquirimos equipamentos para Zimbabue, equipamentos para preparar o sol, equipamentos para irrigação, por exemplo, já adquirimos 320 tratores. Isso tudo propicia oportunidades, tanto para os nossos empreendedores buscarem outras formas de comercialização no mundo afora e também para estreitar os laços de amizade que devem unir todos os povos do mundo. Música 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 Música